Hello Jujubinhas! Hello Jujubetes! Hoje estamos aqui para mais um vídeo super divertido de Adopt Me! E antes de mais nada já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal Roblox, Júlia B! É isso mesmo! E hoje estamos aqui para o nosso quarto vídeo de... Aceitando todas as trocas! Isso mesmo galerinha! Vou deixar aqui no final do vídeo, quando acabar esse vídeo vai aparecer os videozinhos ali na tela dos nossos outros aceitando todas as trocas que a gente já fez no canal. Bora lá Júlia B! Bora lá gente, o server tá mais ou menos. Então, Jú, vamos mostrar ali os pets que a gente separou, na verdade o server tá muito bom. A gente separou esses pets aqui que são os que a gente pode aceitar por qualquer coisa. Qual é a regra? A gente coloca o pet, o que a pessoa oferecer por aquele pet a gente tem que aceitar. Ai meu Deus! Ai pegou o gato rosa Jú, de primeira! Sim, eu quero tocar ele, ass! Júlia B pegou o gato rosa de primeira, a gente vai ter que ficar mandando comércio porque esse servidor tá muito bom, ninguém vai mandar trade pra nós, Jú. É gente, porque né... Ai meu Deus! Temos que colocar o gato rosa e esperar ver o que a pessoa coloca. Olha, até que a oferta não é tão ruim assim, Jú! Nossa, dois dodôs, um unicórnio, um patinete ultra raro. Ai, ele não tá falando sério. A gente não ia se dar tão bem assim. Não, não ia se dar tão bem assim. Não é possível! Deixa o chat ali, Jú! Acho que a nossa câmera hoje tá desse lado. Nós estamos se parecendo do ladinho das trocas hoje. Ele tirou o patinete? Não, tirou. Ele tirou algumas coisas. Eu tô doido. Ele tá tirando tudo, gente! Tá arrancando tudo! E a gente ainda vai ter que aceitar. Triste! Poxa, o menino colocou um montão de coisa e tá tirando agora e a gente vai... Meu Deus! Daqui a pouco ele vai deixar o brinco ali, gente. Ai meu Deus! Não estou gostando disso, viu, senhor SS? Aceitou. Vamos ter que aceitar! É, gente, é o que resta. Tchau, gatinho rosa, fofo, lindo! Tchau! Foi bom o quanto durou, gatinho. Tchau, gatinho! Nunca mais volte! Galerinha, aqui não tem aquela regra de chance, não, tá? Aqui, a gente aceita todas as trocas, a gente tem que aceitar. Só que a gente espera a pessoa aceitar primeiro, né? E aí, SS? Oxi! É! Era o que tinha que fazer, né? Não gostei? Mas troquei. Isso mesmo! Qual que é o próximo? Vamos pegar o quê? O Robodog Neon? Meu Deus, a gente tá pegando pet de muitos. É, eu não... Aqui o negócio é sério, galerinha. Aqui a gente troca mesmo. A gente não faz vídeos de aceitando todas as trocas fakes, gente. Nossos vídeos de aceitando todas as trocas são vídeos reais. A gente se ferra mesmo. Então... Gente, a Juju tá com alergia, tá? Ela tá ali chupando o narizinho que ela tá com alergia. Uma grande alergia. Como sempre, né, Ju? Como sempre, gente. Javiareque! Vamos ver, vamos ver. A gente aceita, né, Ju? É, e ele nega. Ele negou. Tudo bom? Tudo bom, pessoa? Ai, meu Deus, Ju. Vamos mandar trocas aleatórias aí. O problema é que os pets das pessoas aqui estão melhores que os nossos. Então, pra troca, sim. É, a gente entrou num servidor aleatório, mas o servidor tava muito bom, gente. Tinha que ser um servidor um pouquinho mais humilde. É, um pouquinho mais de povão, assim. Ó, ninguém vai aceitar. Tchururu! Damangueiro! Ninguém aceita e ninguém faz oferta. Se a galera soubesse, fica que é aceitando todas as trocas. É, daria um chanduíche. Vamos aceitar e vamos esperar, né? Negou. Tudo bom? Vamos mandar pra quem tá sem pet? Ok, a gente vai se ferrar. Galerinha ali que tá sem pet. Vai se ferrar bastante. Porque se a gente mandar por pet bom, a gente não vai fazer troca no vídeo. Ai, ai. O que que eu fiz? Ai, Ju. O que? Coloca o robô-dog. Coloca. Tudo bom? Dois flots, um corvo, uma coruja. Meu Deus, e a gente não pode dar outra coisa que aceitando todas as trocas. O porco neon. A Julia tirou até o chapéu, gente. A Julia até com a sua cabeça. Tipo, oi, tudo bom? Ai, tô mandando pra pessoas aleatórias aqui. Vou mandar pra todo mundo aleatório. Curti. Ah, não acredito. Julia. É um sanduíche. Se eu estou chocada... Você está passada. Meu Deus. Se eu estou chocada, você está passada. Ai. Eu tô feliz. Um robô-dog neon, Ju. Por um sanduíche. É a vida. Não gostei. Mas troquei. É, a gente tá sem pet agora. Não vamos ter que colocar um canguru. Não, canguru não. O grifo dourado. Grifo. Grifo dourado. Negou. Ai, meu Deus. Vamos escolher um pet pra gente pegar. Tucano neon agora, galerinha. Galerinha. Daqui a pouco nós estamos pobres. Mas que a gente já está. Vamos mandar ali aleatório, gente. Troca pra todo mundo. Nick. Se o pessoal... Aquele piado de sanduíche, parecia até que ele sabia que a gente estava fazendo assim, tantas as trocas, né? É que eu acho que eu mandei pra uma pessoa que estava pedindo pet. Ah, bonitona. Sabe? Oxi. Gente do céu. Pra quem não sabe o que é piá, eu falei aqui piá, gente. Piá é menino. É que em alguns lugares do Brasil fala menino, moleque, piá, guri. Aqui no Paraná a gente fala piá. Aprendendo com a tia Cacris. Não sabia disso não. É. Tem lugares do Brasil que o pessoal não sabe o que é piá. Se você falar piá, eles vão ficar boiando. Piá é menino, gente. Guri, moleque. Sangue dogs. Ai. 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 Ai, a gente vai perder um tocando mão. Não, deixa o carro. Moça. Book Sandy Dogs. Ai, Ju. Ai. Estou adicionando. Estou adicionando ainda, Ju. Dá a mão pra mim. Unidas até o fim. Unidas até o fim. Unidas até o fim. Pobre, mas estamos bem. É, nós estamos pobre, mas estamos felizes, gente. E, gente, os nossos outros três vídeos de Aceitando Todas as Trocas bombaram. Eu vou deixar no final pra vocês. Ali na telinha, no final, quando aparecem os videozinhos, vai estar lá. Bombou. Tem vídeo que já está aí com mais de 150k. Vamos pôr o chapéu aqui e vamos chorar, Ju. Volta meu chapéu lindo, senão meu cabelo fica tudo feio. Book, tomara que você seja uma pessoa bem pobre de pet no Adoptim e que você cuide bem do Tucano. Book, os gringos se deram bem. Os gringos se deram bem. Qual será o próximo pet? O próximo pet será uma vaca. Meu Deus. Uma vaca. É uma vaca. Ju, nem sei se está pegando eu direito na câmera, gente. Eu estou toda torta aqui para aparecer. Cheio com um ovo de diamante por uma vaca. É, quando é coisa boa ninguém aceita, né? Oxi. Só não manda para quem está pedindo pet, Ju, senão a gente vai ter que dar de graça. É. É. Uma vaca por um rinoceronte a gente ia perder, mas assim... Assim, a gente não sabe se ela troca ainda. A gente ia se dar melhor do que as outras trocas, né? É. Aceitando todas as trocas. Tuts, tuts. Gente. A menina rejeitou. Oh my God, Ju. Eu estou passada. E você? Se eu estou passada, você está chocada. Não, falei errado, gente. É se eu estou chocada, você está passada. Olha. Skate do Fizz. Skate do Fizz. Será que ela troca? Vamos aceitar para ver, né, Ju? A gente tem que aceitar. Muito rápido. Bora lá, Ju? A gente tem que aceitar e esperar, porque a nossa parte é só aceitar. Olha, gente. Até que ela não é uma troca tão ruim assim, né? Não sei o que é isso. A gente acabou de conseguir um sanduíche com não sei o quê. O skate é melhor. Vamos dividir o sanduíche? Vamos, metade assim, né? Metade, metade, Ju. Vamos. Aceitando todas as trocas. É só aqui no canal Roblox, Júlia Baker. Tem duas loucas que fazem isso, gente. É. E ainda não tem chance, não. Rolou. 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 Esse skate eu quero guardar. Kati. Vamos colocar um porco na troca. Isso. Tia Cacrins, mas vai ficar pobre? Kati. Ai. Ai, Tia Cacrins. Ai. Vamos ter que trocar o porco por um cisne, Ju. Se ele trocar, sim. Se ele não trocar, não. Ele vai aceitar, claro. Cisne vale menos. Tá com o cabelo tudo espalhado em gelapé. Eu acho melhor que você colocar o chapéu. Bonitinho. Ih, saiu do jogo. Saiu do jogo. Então vamos montar no porco? É o porco que a gente vai pegar agora? Isso. Latinha de florzinha. Um patinete cordeirosa. Corderosa, gente. Olha, tá combinando. Porco rola. Pessoal, ET Croquete fez um vídeo de trocas no Adopt Me. O melhor vídeo que ela fez no canal, de visualizações, é o melhor vídeo. Corre lá no nosso canal secundário, ET Croquete. Ela fez um vídeo de trocas no Adopt Me, gente. Tá muito massa. E aí, será que vai rolar? Vai ter que rolar. Rolou. Rolou, gente. Infelizmente... É, infelizmente rolou, né, Ju? Infelizmente rolou. Não queria, não queria. Mas teve que aceitar. Mas tudo pão. Que pets que a gente vai pegar agora? Vamos pegar... O Shark. O Shark. Baby Shark, Shark, Shark. Um Baby Shark, Shark, Shark. Um Baby Shark, Shark, Shark. A Tchaca Cris canta isso e eu fico... Baby Shark, Tururu, Baby Shark, Tururu, Baby Shark. Vamos lá, troca. Tururu... Eu acho que é pelo Shark. Não sei se vai rolar, hein, Ju. Alguma oferta. Você acha que rola? Vamos tentar. É, vamos tentar, né. A gente vai ter que mandar aleatório, porque senão não vai rolar, não. Ninguém mais quer o Shark. Coitadinho do Shark. Coitado. Ninguém mais quer o Shark. Tô mandando pra pessoas aleatórias. Essa pessoa a gente já fez troca com ela, não? Ah, fez sim. Ela que pegou o gato rosa. Ai. Ela viu que era gente, pensou que essa pessoa é boba, troca coisa... Troca por... Troca, faz troca ruim. Foi isso que ela pensou. Essa daí vai aceitar, porque ela faz troca ruim. Olha só. Essa pessoa, SS123Lox, ganhou a boa com a gente, Ju. Tô passada. E eu tô chocada. Eu tô passada, você chocada. Mas eu prefiro eu estar chocada e você passada. Oxe, eu não sou galinha pra chocar. Oxe. 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 Ai, gente, tadinha da Juju. Juju tá aqui com alergia, gente, pecado. Parece que ela tá gripada, mas é alergia, gente. Uma forte alergia. Aceitando todas as trocas. Não. Não. Eu vou chorar ele no cantinho já, não. Ai, gente. Boi. É só coisa ruim. Nossa, coitada dos bons. É, vocês têm que dizer uma coisa pra gente ir nos comentários. Nós somos corajosas, gente. É. Aqui não é vídeo fake, galera. Não é nada combinado, que a gente perde mesmo. Ocorreu um erro e a troca falhou. E ela tá falando tanque U ali, ó. Tanque U. Tem que agradecer mesmo, né, moça? Tem que agradecer mesmo. Tanque U. Tanque U. Pelo pet que você praticamente me deu de graça, moça. Coitada. Coitada de nós. Coitada de nós hoje. A menina ganhou um gato rosa e um shark, gente. Pesto. Devem pensar. Elas são muito loucas da cabeça. É. Deve pensar, coitada, elas não sabem fazer troca. Nem que a gente não sabe mesmo, né? É, mas não importa. Vai ter que ser isso, né? Ai, Deus. Olha, ela tá dando até mais coisa agora, gente. Tá com dó da gente. Não, ela tirou. Gente do céu. Leite quente dá dor de dente na gente. E nem tá dando dor de coração mesmo. É, não é no dente, é no coração. Dor de coração. Tô bem? Tô bem? Então vamos aceitar. Ai, meu Deus. Menina, não precisa nem colocar nada disso. Porque eu já tô aceitando, a gente ia ter que aceitar. A gente ia ter que aceitar mesmo, gente. Não ia fazer nem diferença. Oxi. E... Ela se deu muito bem, hein, gente. Pessoal, esse é o nosso quarto vídeo de aceitando todas as trocas. Teve, acho que, dois que a gente se deu muito mal. Teve um que até foi mais ou menos, a gente não se deu tão mal assim. E esse a gente tá se dando muito mal. Eu quero ver um aceitando todas as trocas, sabe com o quê? Aceita. Então, eu quero ver um aceitando todas as trocas com um albino neon. Nossa, Deus me livre, Oxi. Falhou de novo. Ah, gente, tá falhando demais. Esquece. Coitada. Se ela mandar troca pra gente, ela vai mandar de novo. Não é outra pessoa. Ai, meu Deus. Julia B. É, uma joaninha. E a menina vai perder os pets? Não vai. O pet, né? Ai, gente do céu. A gente aceitou duas vezes. E bugou. A troca falhou. Ju, tira, fecha o chat. Porque nós estamos bem ali hoje. Ah, tá, tudo bom. Esta pessoa não vai aceitar. Esta pessoa não vai aceitar. Ai, meu Deus. Oh, no. É. Uns cerbeiros. Ai, xiii, Marquinho. Xiii, Marquinho. Bota o meu MC Marquinho. Você não vai com a minha face, Julia B. Aceita, moça. Aceita, Oxi. Tudo bom. A menina do gato rosa está cercando a gente, Ju. A gente fez a troca duas vezes com ela. A gente falhou. A gente está aceitando o que vier aqui, ó. O que vier, a gente aceita. É. Oxi. Mas ela também conseguiu o gato rosa, né? Ela conseguiu o gato rosa, então tá bom. Gostei. Troquei. Na verdade, não gostei, não troquei. Ai, Ju. Tadinha. A gente vai ter que negar, gente. Para fugir dela. Para fugir dela. Mas ela viu o gato rosa na troca. Qual o próximo pet, Ju? Posso escolher? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Para não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Um dragão neon. Vamos fugir do gato rosa, Ju. Senão a menina vai ficar mandando troca para nós e vai colocar qualquer coisa lá. Misericórdia. Vou mandar aleatório ali, ó. Aleatoriamente, aleatório. ABC e Fihidenchicken. Aleatoriamente, aleatório. Eu vou perder meus pets aleatoriamente. Aceitamos todas as trocas. Parte. 50 milhões. A gente não ensaiou, gente. Foi do nada mesmo. Dois cutipandacorn. É corne que você tá ali. Dois cutipandacorn. Só falta botar mais um só. Eu não disse nada. Vamos aceitar? Aceita, Ju? Aceita. É uma vaca. Falou com chapéu. Ela aceitou, Ju. Aceitou? Isso é bom para a gente. Para. Por que você tá indo? Dá a mesma coisa que você. Aceita, Ju. Aceita. Gente do céu. O vídeo com facecam não dá com risada não hoje. Mas é uma troca concluída com sucesso. Chega, Cris. Para. Grifo dourado. Você vai cortar, né? Oxi. Eu não tô sabendo de nada que eu vou cortar nada hoje. Enfim. Oxi, você entendeu. Para. Tô fazendo nada. Tô rindo, gente. Eu não posso mais rir agora. Mas eu sei do que você tá rindo. Oxi, mas ninguém sabe. Então, tudo bom. Mas dá pra ouvir? Vamos? Vamos trocar o grifo dourado? Aí, Duque Lola PJ3. Uma coruja do inverno é nenhum. Se fosse essa troca, não seria tão ruim pra nós, hein? Aceita, Ju. Ju, aceitando todas as trocas, tem que colocar o patch e aceitar. Gente, é o quarto vídeo de aceitando todas as trocas. A Julia Benda não aprendeu ainda, Oxi. Ela fica distraída, gente. Ela se distrai com tudo. Ela se distrai com tudo. Ai. Não acredito. Ju, esse não era o menino que tava pedindo patch? Não. Então, aceita. Ai, Ju. Nós estamos trocando um grifo dourado por um búfalo. Um búfalo, gente. Tudo, menos um búfalo. Tudo menos um búfalo, né, Ju? É. O búfalo é muito feio, gente. Mas eu gosto dele. Eu não gosto. Mas eu gosto, Oxi. Oxi, eu não gosto. Ai, mas eu gosto. Oxi. Perder mais um patch. Perder mais um patch. Próximo. Vamos ver. Agora eu vou fechar os olhos e você vai escolher. Você vai fechar os olhos? Isso. Vou deixar assim, ó. Vai. Ok, deixa eu escolher aqui, então. O que que eu vou pegar? Gente, não sei se vocês estão me vendo, mas eu não tô vendo nada. Ah, gente. Eu vou pegar o macaco ninja. Por que que você falou? Ah, não era pra falar? Não. Não adiantou nada, gente. Eu não falei. Vamos mandar o ninja aí, ó. Aleatoriamente. Uma banana. Uma banana. Olha, girafa Mayra. E três banana. 25k por Geperson. Ele não vai aceitar pelo unicórnio neonzinho dele. A gente aceita e espera. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Pessoa, quando bota coisa um pouquinho melhor, nega, gente. Quando a gente coloca coisa ruim, quando a pessoa coloca coisa ruim, aceita. Né? Cast Martin. Olha ali, ela tá feliz com o tucaninho dela. Tadinha, gente. Gente, a gente faz aceitando todas as trocas e a gente acaba ajudando as pessoas. Girafa Mayra. Uma pelúcia de banana. Eu não quero ter. Eu quero. A gente já tem. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Por que que é o aceitando? Todas as trocas verdadeiros. É, isso é verdade. Verdadeiros não. Verdadeiro. É, porque doida é só nós mesmo, né, Ju? É, gente. Só nós mesmo, gente, pra fazer essas loucuras aqui. Mas uma vez a cada quatro meses a gente faz. Lutamos, mas fazemos. Bora lá. Não gostei? Troquei. Fizemos mais uma pessoa feliz, gente. Agora eu vou escolher. Fecha os olhos. Fecha os olhos, pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Rápido, Julia B. Calma. Fecha os olhos. Tá fechado. Sei que você tá vendo. Pode abrir. Uh, rinoceronte. Eu achei que eu queria isso. Tipo, o quê? Não vai mandar pra aquele menino que tava pedindo pads, viu? Porque ele... Que porra. Ele só coloca sanduíche. Ele botou um búfalo. É. Nossa, olha o nosso grifo ali, não é? Ah, ele deixou uma fúria. Não, amor. Tudo bom, né? Melhor do que as outras trocas que a gente fez, Ju. Será que vai rolar essa troca? Não sabemos. Tem que aceitar. Não sabemos, mas tem que aceitar, né? O menino oferece e não vai querer aceitar, ó. Ele fica desconfiado quando a gente aceita, né? Sim. Será que vai rolar? Será? O quê? Um ET! Olha! Um ET! Adiciona um ET. Vamos aceitar essa troca. A gente tá indo embora que a gente perdeu o rinoceronte. A gente quer ver o ET. Olha, é o quê? Uma skin de ET? Ah, eu quero, gente. Pra ET Croquete. Olha, é um namorado pra ET Croquete. Ai, adorei! Deixa eu ver ele de perto, Ju. Calma, menina. Não foi. A gente não pode negar. Nosso canal secundário. É a letrinha ET. A letrinha E e a letrinha T. ET Croquete. Croquete. De carne. Só vídeos de memes e zoeiras do Roblox, gente. Croquete de carne. Não é de carne. É croquete de frango. Olha, é um namorado pra ET. Eu vou gravar um vídeo da ET arrumando um namorado. Quem sabe não vai ser um ETzinho, ó. E a ET vive querendo arrumar namorado nos vídeos, gente. Até que enfim. Aleluia! Ah, aleluia, 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 aleluia. Nossa, totalmente fora de ritmo nós duas, gente. Uma fala antes, outra fala depois, outra fala no meio. Olha! Oh, my God! Oh, my God, ET! Yo, 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 fan! Meu Deus! ET is you fan! Nossa, gente! Jesus! ET love you! ET love you! Não quer roubar o namorado da ET croquete, né? Olha lá, ele tá ali, ó. ET, oh, my God! Oh, my God, quanto tempo eu não te vejo! Is fan! ET, oh! Essa pessoa tá viajando na maionese, né? Quem é essa louca de pijama cor-de-rosa da Hello Kitty falando que é minha fã? Oh, my God, is your fã? É, deu o tag no que ele falou, né? Será que ele xingou a gente? Oh, MZ! Oh, my God! Oi! Oi, friend! Friend! Oi, friend! Hã? Oi, friend! Ele falou um já? Eu acho que é tipo, hã? 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 Tudo bom? Oh, my God! Oh, my God! ET! O ET, a Julia B tá ficando nervosa, ET. Ju, o chat vai ficar na nossa cabeça, viu? O MZ! A pessoa tá boiando, gente! O love e Ju! Ó o outro ali, tá falando a mesma coisa embaixo. Oh! A pessoa ali tá te copiando do macaco, Ju! O MZ! Ai, dois, hi, friends! O que ele falou? Eu tenho amigos? É, eu não sou teu amigo, eu acho que ele falou. Tudo bom? Vamos embora, Julia B! Vamos embora! Andy, cheesy, water... Vamos colocar qual pet? Andy, cheesy, water, water... Iron, monster? Oxi! Vamos aceitar! É! Tudo bom? Tudo bom? Perdemos alguns pets, ganhamos outros, ganhamos nada, Ju! Tá trancado! Vamos deixar os próximos pets pra outro vídeo de Aceitando Todas as Trocas, né, Ju? Ok, gente! Vai demorar um pouco, porque, né, a gente tá pobre! A gente perde muito pet, não dá pra fazer esse vídeo toda semana, né? É, gente! É uma vez a cada três meses que a gente faz! É uma vez a cada um ano, tudo pá! Mas então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje! Então, gente, espero que tenham gostado! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Beijos! Fui! Beijos! 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 Tchau, tchau! Beijos! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma